Se você trocar a cúpula do palio, a cúpula do palio quando quebra aí fica difícil de engatar a marcha ré, que quando você vai jogar para ré ela sobe e não dá espaço para engatar ré. Você tem que retirar esse escapamento aqui ó para você ter acesso ao trambulador lá em cima. Se você tiver com duas pessoas você pode até conseguir trocar o trambulador sem desmontar o conjunto. Se você não tiver você tem que retirar a peça fora porque os parafusos não são passantes. Você não tem como se apertar em cima e segurar em cima e apertar embaixo. Esse é o palio mais antigo. Quando ela quebra, quando ela quebra essa capa de cima, quando ela quebra essa capa, o que acontece? Quando você vai engatar ré, essa peça aqui levanta e não deixa engatar ré, abaixa ré. essa aqui já é a nova. Pode ter um parafuso por cima, uma pólica por cima, que não é passante, não é prisioneiro. Aí você não consegue segurar em cima lá e só apertar embaixo. Então se tiver duas pessoas pode ser que uma segure em cima e outra aperte embaixo. Se não tiver você vai ter que desmontar o conjunto. Esse conjuntinho aqui você só encosta aqui que ele já encaixa aqui dentro. Na hora de soltar você pega uma chave de fenda e força aqui que ele vai sair também. Se tiver duas pessoas pode ser que dá para você trocar no lugar sem você desmontar o conjunto aqui. O conjunto e vai lá no câmbio. Aí você encaixa aqui, encaixa com alicate. Quando você for colocar essa alavanca você já tem que montar ela completa. você já monta aqui e já desce ela completa aqui com tudo. Já com essa parte aqui que faz esse movimento. Essa peça aqui, você com alicate aqui ó. Apertou e encaixou. Também apertou e encaixou. Aí o que acontece? Ela faz esse movimento aqui ó. Quando você movimenta aqui, você movimenta aqui ó. Quando você faz por outro lado, você movimenta o outro lado ó. Esse lado aqui é para você achar as marchas. Esse lado para frente e para trás é para você engatar. esse outro lado. Esse outro lado, você encaixa lá. Para achar as marchas aqui embaixo ó. Tá vendo? Aí lá. Essa partezinha aqui é encaixada lá no câmbio para fazer o movimento. Para baixo e para cima ó. Esse outro lado. Esse outro lado. Esse outro lado. Esse outro lado aqui já está embaixo. Aí você aperta os parafusos aqui ó. E põe essa tampinha aqui que é o guarda-poda aqui. Depois é parafusado lá na suave. Agora está colocada aqui ó. Essa peça tem um encaixinho aqui ó. Para poder encaixar na posição certa da peça. O encaixe na carcaça aqui ó. E quando você for retirar ou colocar, essa peça sai completa. Não precisa soltar aqui ó. Só depois é que você vai tirar essa peça para encaixar na nova. E essa daqui já quebrou. Então a parte por cima e a parte por baixo ó. Está montada aqui embaixo ó. Encaixou aqui ó. Coloca os parafusos. Aqui na frente você passa essa peça aqui ó. Vai encaixada lá em cima aqui ó. Aqui em cima você ó. É encaixada aqui na, nessa peça aqui ó. Encaixada aqui. E parafusada ali ó. Quando ela encaixa aqui, aqui dentro dessa peça ó. Aí, bater os três parafusos aqui ela não desencaixa mais ó. Aqui ela já está na posição certa. E está encaixada dentro da, do garfo da mocha aqui ó. Tá? Esse cabo do velocímetro aqui ó. É bom você tirar ele fora para facilitar mais a saída da peça aqui para não enroscar aqui ó. Tá? Aqui essa peça aqui. Essa peça aqui ó, você só encosta aqui ó. A peça já encaixou ó. Já está engatando as marchas ó. Aqui dentro ó. Aqui dentro a marcha 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 ó. 5ª Ré já tem que fazer esse movimento para você tá valeu viu essa peça aqui ela quebra aqui ó quando você vai engatar a ré o que acontece essa peça aqui sobe e não puxa lá o trambulador dentro do câmbio para fazer esse movimento aqui ó vai engatar a ré tá valeu obrigado viu